Olá, meu nome é Verônica e eu vou apresentar o trabalho em Feira Cultural de Linguagens Indígenas em termos de linearidade e conhecimentos tradicionais na escola. Os povos indígenas sempre foram tratados de forma muito seretipada e preconceituosa no ambiente escolar. Mesmo com a lei de 1845, de 2008, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de educação básica, isso não acontece. Nem no currículo, nem nos livros didáticos, nem na prática pedagógica. Um caminho, então, para a exerção dessas práticas, que trabalha em conhecimento tradicional, pode ser o desenvolvimento de projetos interdisciplinares e temáticos. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência didática de um projeto interdisciplinar sobre os povos indígenas que culminou em uma Feira Cultural de Linguagens Indígenas. Esse projeto aconteceu em uma escola privada de pequeno porte da cidade de São Paulo, em um bairro de classe média. Os estudantes estavam em um oficina fundamental 2, eram turmas bem pequenas. E essa escola é uma escola parceira da Unesco. Esse trabalho aconteceu porque, no ano de 2019, é o ano que o projeto foi desenvolvido na escola, foi o ano da campanha da Unesco sobre a Língua Indígena. A Unesco lançou o Ano Internacional da Língua Indígena e a escola precisava fazer alguma atividade relacionada a essa campanha e foi escolhido trabalhar linguagens indígenas, tratando da cultura do povo indígena, não só da língua em si. A coordenação pedagógica foi muito parceira, a prática interdisciplinar entre os docentes funcionou bastante e os estudantes estavam no projeto como protagonistas e isso promoveu um grande engajamento. Essas foram situações que fizeram com que o projeto tivesse um grande sucesso, uma aderência e uma apresentagem muito significativa para os estudantes. Então, foram realizadas muitas atividades mãos na massa, atividades ativas, que os estudantes realmente tinham práticas manuais e uma perspectiva de uma educação decolonial. Então, toda a teoria, a pesquisa que os professores fizeram foi dentro dessa perspectiva. Os eixos estruturantes da feira cultural que foram alentados pelos professores para trabalhar essa teoria foi o contexto histórico e territorial dos povos indígenas do Brasil e chineses dos povos indígenas, importância da comunidade indígena para a conservação da biodiversidade, cultura e modos de vida das comunidades indígenas. O primeiro eixo, que é o contexto histórico dos povos e territorial dos povos indígenas, foi uma primeira aula de desconstrução da visão colonial preconceituosa que normalmente nós temos, os estudantes têm no senso comum sobre os povos indígenas. Então, foi falado sobre a importância dos povos originários, sobre a constituição da sociedade brasileira, sobre a importância da marcação dos territórios indígenas, a valorização dessa cultura, a existência da FUNAI, e, entre outros, temos os utilizados para desconstruir uma ideia de preconceito e de descaracterização e desvalorização desses povos. Então, trazer esses povos para a importância que eles têm. Isso foi feito o trabalho de uma aula expositiva com as três professoras que são ultraprofessoras focais do projeto, professoras de ciências, professoras de história de geografia e professoras de linguagens. Como um recurso foi utilizado no vídeo do Instituto Social Mental, hashtag menos preconceito mais índio. No eixo 2, foi trabalhada as etnias dos povos indígenas. Para os estudantes conhecerem a grande quantidade de etnias que existem no Brasil, foi feita uma pesquisa no site do Instituto Social Mental na Seção de Povos Indígenas do Brasil, onde eles tinham acesso a todas as etnias brasileiras. Então, eles fizeram um trabalho de escolher uma etnia e descrever ela em vários aspectos. O terceiro eixo foi a importância das comunidades indígenas para a conservação da biodiversidade. Então, foi conversado muito sobre essa ideia da perspectiva de existir para preservar, que não existe conservação da biodiversidade sem que os povos originários que vivem diretamente da terra e desses recursos naturais estejam existindo nesse espaço. Então, os indígenas, os colombolos, os ribeirinhos, eles precisam permanecer nos espaços naturais para que essa diversidade esteja preservada. E foram trabalhados, então, os remédios e anomames, as plantas medicinais, eles fizeram uma pesquisa sobre as plantas medicinais através desse livro de remédios e anomames. E também foi desenvolvida uma oficina que falava sobre as frutas nativas, onde a cada dia eles conheciam uma fruta nativa de alguma região brasileira. Uma delas foi o cupulate. Uma delas foi o cupuaçu, na qual eles produziram cupulate, que é um creme feito análogo a um creme de chocolate feito com as sementes do cupuaçu. Eles realmente fizeram uma oficina de desclassicar as sementes, de cozinhar essas sementes. E isso foi bem importante para que os estudantes valorizassem esse trabalho do beneficiamento dos produtos da floresta, eles interagirem em outros espaços da escola, conversarem com outras pessoas que trabalham na escola. E foi uma atividade totalmente muito ativa e que eles ficaram muito felizes com o resultado. O outro eixo é a cultura e modos de vida das comunidades indígenas, na qual eles tiveram diversas oficinas vão na massa para oferecer uma vivência das práticas culturais indígenas. Então, todas essas oficinas, cestaria, cerâmica, tintas naturais, confecção de brinquedos e instrumentos, modelagem de canô, jogos indígenas, cantos guaranis, são todas as atividades que remetem a atividades indígenas e elas foram orientadas por um professor. Então, vocês podem ver na tabela que cada atividade está relacionada a uma disciplina, que teve um professor orientador e elas sempre contavam com uma parte teórica que falava sobre a importância dessa atividade para os povos indígenas, qual era a sua origem e depois eles realizavam uma atividade prática. Nessas atividades práticas foram produzidos objetos, no caso da cerâmica, por exemplo, de objetos cerâmica, cestos, e todos esses trabalhos, eles foram expostos na feira. Quando os estudantes aproveitarem a feira, foi decidido que eles não ficariam em um posto fixo, eles poderiam circular pela feira. Todas as produções tinham uma ficha explicativa e foram expostos dentro de uma oca produzida pelos estudantes. Os professores e professores trabalharam de forma conjunto colaborativa para a execução das esferas de linguagens indígenas. Isso promoveu um vínculo muito grande entre professor, aluno, comunidade escolar, apropriação da aprendizagem para os estudantes, deu um ensino dos conhecimentos tradicionais de uma forma decolonializada e entre a interdisciplinaridade docente que estava presente foi necessária para que tudo acontecesse. Aqui vocês podem ver algumas fotos, as constelações indígenas que foram representadas com essas luzes no teto da oca, a canoa que foi confeccionada pelos estudantes, um mapa sobre as línguas indígenas do Brasil que estava dentro da oca. Esse projeto mostra como uma abertura para o protagonismo estudantil a partir entre os professores e a busca por referências críticas e decoloniais de ensino são práticas pedagógicas insuficientes para o desenvolvimento de projetos que promovam uma construção de saberes significativos para a formação integral do estudante. Muito obrigada e bom congresso para todos. e bom congresso para o desenvolvimento de projetos para o desenvolvimento de projetos é um fato de Partido do Regular que é idealis